Para o Alex Amado, o torcedor levanta, vem junto, tem espaço. Rafael, para o Alex Amado, invadiu para o chute, no canto! Gol! Alex Amado! Alex Amado! Alex Amado pelo seu torcedor! 32 minutos, primeiro tempo, você confere no replay, ele fez a jogada, tapa na bola, que categoria do Rafael Costa para dizer, vai Alex, faz o gol, ele invadiu a área, e de pé direito mandou para o fundo da rede, Ceará, um gol, esporte zero, PC! No momento em que teve tranquilidade para trabalhar a jogada, acertar o passe, a genialidade do Rafael Costa, uma rapidez de raciocínio muito grande, para dar um toque sutil, deixar o Alex Amado em condição de finalizar. 1 a 0, primeiro gol do Alex Amado com a camisa do Ceará, né? Ele que veio como... Passe mais à frente, hein? Velocidade para o Baraka. O Clebson já está ali na marcação, bom giro do Baraka. Que passe para o Ricardinho, na entrada da área, bateu! GOOOOOOOL! Do Ceará! Ricardinho! Ricardinho! Ricardinho é o nome do gol aqui no PV! A jogada do Baraka não foi de camisa 5 não, hein? Olha que visão de jogo! Parou, olhou e meteu de canhota para o Ricardinho entrar sozinho e fuzilar! Pé esquerdo na bola, 40 minutos, primeiro tempo, Ricardinho! O nome do gol! O Ceará faz 2 a 0 no gol esporte, PC! E faz com muito merecimento, né? Jogada fantástica aqui, principalmente a visão do jogo do Baraka, um jogador que passou por muitos dissabores aqui no Ceará, bastante. O cronômetro já marca 48. Vamos ver se é ali mesmo para cobrança. Só ficou o Clebson na bola. Autorizada a cobrança! GOOOOOOOL! Muito bom esporte! Aos 48 minutos, Clebson desconta! Clebson, Clebson, Clebson é o nome do gol! Houve um desvio ali no Baraka. No detalhe você confere, matou o goleiro Everson! E o bom esporte diminui, PC! No momento que encerra o primeiro tempo, o árbitro, e daqui a pouco o Paulo César Noronha fala, que a gente viu ali os jogadores do... que a gente viu ali no Baraka. Tchau! 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 Tchau!